salve salve seu bando de louco capiruto g9 é nóis cambada de louco tamo aonde gurizada tamo na rota tamo filmando e tamo com quem a aceitona verde mais trope do rio grande do sul é nóis ao fim da sred grande parceria chander 95 de capô na canoa vamos fazer uma on-board aqui é pra mim senta a linha vamos senta a linha com sander sander é foda cantinho médico sander sander é foda cantinho médico sander pegar o sander aqui não é fácil cara é tão velho chandil a curva das cueca sander sander a curva da tira Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse ficou animal. Vamos lá. 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 Não dá tempo nem de respirar aqui, gurisada. Ai, ai. Não dá tempo nem de respirar aqui, gurisada. Não dá tempo nem de respirar aqui, gurisada. Tu achou que eu sabia, né? Eu te trouxe um melhor com o caviroto. É o troço, né? É o negócio. Nada a ver com a 500. Eu sabia que tu ia virar o demônio aqui. Não, eu sabia que tu ia virar o demônio, hein? E assim, ó. Se ele vir sozinho, ele não consegue andar tanto. Sério? É, faz o conjunto, né? Tá louco, mano. É, eu disse que isso aí é garro. Vamos seguir, então. Sabe que ali tem que andar mais na... Mais na mãe ali, porque tem uns lugares... É, cuida. É isso aí, ó. Alvinho da Sred. Ha! É nóis! De todos os ângulos, viu? Foi sair umas fotos bonitas dos vídeos aqui, ó. Tudo doido? Vamos continuar. Até o próximo vídeo. Foi!